Vamos ver, e hoje no nosso papo de cozinha também estamos recebendo o doutor Moisés Schensinski Agora acertei, tem que fazer um pouquinho de careta, Schensinski Seja bem vindo doutor Moisés Muito obrigado, William, tudo bem? Camila Doutor Moisés é pediatra Isso, pediatra, homeopata Já engatei um papo aqui com ele, né? Já começamos a falar, eu gosto de homeopatia, ele falou eu também Então já começamos aqui uma conversa Seja bem vindo aqui no nosso papo de cozinha Olha que papo de cozinha, doutora, é tudo de bom Porque tem coisa gostosa, tem conversa boa, boa companhia Isso, é sempre agradável, né? Essa constatabilização na cozinha, né? É um bom lugar, é um bom lugar A gente acaba sempre indo para a cozinha, né? As visitas chegam, a cozinha é um lugar assim Que a gente leva as pessoas mais chegadas, né? Porque quando a visita meio formal a gente deixa ela na sala Mas elas vão atrás, eu não sei nem que ela, a pessoa vai atrás Vão atrás de mim, né? Tem jeito Se eu estou sozinha, os filhos vão atrás É verdade A gente tem que administrar e ir ensinando E as visitas também acabam indo atrás É, não vai, fica aí E você, Camila, eu gosto de cozinhar? Gosto E a mamãe deixa você cozinhar? Minha mãe deixa eu fazer um monte de coisa Ai, que delícia! O que você gosta de fazer? Conta para a gente Mingau Mingau Gostoso, o que mais? Miojo Miojo! Não passa a ter Não Já sabe fazer mingau, já sabe fazer miojo e já está resolvido E brigadeiro? Tem enrolado Ah, também Tem enrolado Toda criança faz brigadeiro, né? E hoje você vai levar uma receitinha nova aí E pode fazer com a mamãe, né? Junto Com a mamãe Bom, eu vou passar a receita A gente vai trabalhando aqui Isso Aí, dada a receita, a gente vai bater no papo É, Camila, pode dar o hospital Pode ir, pode entrar na conversa Porque é pediatra, você vai Pode dar os palpites, né? Do que você acha Aí ela vai pôr a gente numa fria, né? É, mas vai fazer o que? Eles sempre fazem isso com a gente A gente tem que rebolar E tentar sair, né? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue hoje, né? Sai Aí, bom, eu vou passar a receita Enquanto a Camila e a Lilian vão ali já adiantando A gente vai bater no papo aqui Olha, então vamos lá Uma xícara de óleo Uma xícara de óleo Duas xícaras de açúcar Duas xícaras de açúcar Três xícaras de farinha de trigo Três xícaras de farinha de trigo Três ovos Uma cenoura ralada Uma cenoura ralada Esse bolo é de uma cenoura só? É Ai, que beleza Olha quanto deu de cenoura Nossa, cenoura é grande essa daí, né? É O que quando rala, né? Rende Rende Uma xícara de leite Uma xícara de leite E uma xícara de pé de moleque picado Então, tá aí a receita do nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate e pé de moleque Ah, fala sério, tudo gostoso, né? Essa xícara de óleo, bispa também pode ser substituída por duas colheres de manteiga Duas colheres, que pode ser a mesma coisa A receita do bolo de cenoura da minha mãe é com óleo É assim É com óleo, só que vão mais cenouras Mas ela fala assim Ah, põe duas mais pequenas Tem uma grande que já compensou É a mesma coisa É a mesma coisa, né? Então a gente vai começar aqui, bispa A gente vai bater os ovos com açúcar Vou fazer um pouquinho de barulho aí É mesmo Ah, então Mas é rapidinho Rapidinho Então a gente sempre começa batendo os ovos e o açúcar, né? Isso A Camila já vai assumir ali a batedeira Isso E eu já estou aqui, vou bater meu papo aqui com o doutor Moisés, né? Bom, domingo é o dia das crianças, né? E com certeza, bom, aqui no programa essa semana inteira a gente está fazendo Dedicado às crianças, fazendo receitas que as crianças gostam E os pais com certeza, muitos já devem estar meio estressados por aí Para comprar o presente Às vezes a gente dificulta um pouco as coisas, não é não, doutor Moisés? É verdade A gente desaprendeu um pouquinho do hábito de simplesmente brincar Não é verdade? E a gente precisa reservar uma data para isso Para brincar com as crianças? Você vê só Os pais saíram de casa para trabalhar E para compensar às vezes essa falta em casa Eles acabam comprando brinquedos para as crianças O que a gente tem observado com o tempo é que eles começaram a se preocupar em comprar brinquedos Para que essa criança brinque sozinha E eles pararam de brincar junto com as crianças Isso significa que essas crianças ficam quietinhas, num canto, brincando E além disso, quando... Desde que não atrapalhe, né? Eu estou aqui para o papai Exatamente Está trabalhando aqui, a mamãe está estudando ali Fica aí com o brinquedo e fica quietinho E aí fica no seu videogame, no seu computador, nos seus brinquedos, muito sozinha Isso aumenta o sedentarismo Aumentando o sedentarismo, o que a criança faz? Acaba engordando E a gente tem hoje índices alarmantes Não tem importância, não tem problema Será que dá para a gente ir falando? A gente está aumentando A gente espera, vai, pronto Pronto, pronto Essa é uma batidinha E depois aí? Cenoura, leite e o ano Ah, então tá bom Cenoura, leite e óleo no liquidificador Eu só estou olhando aqui como isso vai terminar Vai terminar sempre bem Isso que tem de bom aqui Sempre acaba bem Aqui no liquidificador, cenoura, leite e óleo E lá na batedeira, o açúcar e os ovos Bom, aí a gente tem índices alarmantes de obesidade infantil É verdade E aí, o que a gente percebe também com isso Uma diminuição do contato, do vínculo dos pais com essa criança Tem alguns especialistas que falam, comentam Que se a gente tiver 30 minutos por dia De brincar com as crianças, com os nossos filhos Para eles já é uma quantidade aceitável Eu gosto de fazer uma comparação A gente tem um programa muito bacana Do pessoal do Celafisques, que é de São Caetano Que é o Agita São Paulo O Agita São Paulo é contra o sedentarismo E eles propõem 30 minutos de atividade física Não exercício, atividade física diária Colocar o elevador pela escada E cumulativo Eu acho que legal a gente propor uma Agita Família Para que a gente saia do sedentarismo familiares Dá uma chacoalhada na família Até menos 30 minutos que os pais priorizassem Para brincar com seus filhos E essa brincadeira pode ser feita com brinquedo ou sem brinquedo Brincar sem brinquedo A Camila, por exemplo, estava brincando com a mãe dela lá fora de batalha naval Ah, é mesmo Camila? É, estava lá aguardando e olha, estava dando um banho na mãe Você gosta de batalha naval? Você gosta de batalha naval? Eu aprendi hoje Eu aprendi hoje E já estava dando um banho na mãe dela Ixi, a mamãe já perdeu de você? Já aprende A desvantagem de brincar com as crianças Ela já aprende muito mais fácil do que a gente Brincar de amarelinha, pega-pega, esponsão Que são brincadeiras de família E até brincar com brinquedos, com jogos Dependendo da faixa de idade De estar junto com essa criança Isso favorece muito o desenvolvimento dessa criança E a gente não tem que dedicar só o dia das crianças Essa época Para se preocupar e de repente ter que correr atrás de um brinquedo E fazer alguma coisa Ou então, esse final de semana é capaz que todo mundo vai querer sair É um teatro, um cinema Vão pegar filas enormes Vão ficar todos estressados Acabam dando bom com as crianças Porque as crianças também não ficam com tanta paciência É verdade Se cansam